Eu creio, na meditação sem recreio, da tua lequeiro tá cheio Ela firma o meu ministério e eu não ponho freio Teus olhos da mente, te metem que tu é sabo Tu podes ser tudo, sem Cristo tu não é besta em you Nex é de novo é mudar de forum, eu e o pai somos apenas um Muitos são membros de um corpo que é um, tudo que é sagrado o Deus é só um Se quer descer fogo, põe os joelhos no solo e as tuas mãos no lodo Tudo o céu virá socorro a renovo Guarda a tua palavra bem dentro de mim Tudo me supara e eu não pecar contra ti Eu sou cheio, cheio, cheio da tua lequeira Eu sou cheio, cheio, cheio da tua lequeira Guarda a tua palavra bem dentro de mim Tudo isso para eu não pecar contra ti Eu sou cheio, cheio, cheio da tua lequeira Eu sou cheio, cheio, cheio da tua lequeira Minha vida é tua play, estás sempre no comando Sinto a tua proteção, todos os dias que eu levanto É o teu nome que eu chamo Com os meus joelhos no chão Sinto a tua presença, eles chamam oração Agora e na hora da minha morte Meu porto seguro, minha caixa forte Sei que estás aqui a julgar por mim Porque o teu reino veio até mim Da tua palavra eu me enchi Vi sem ti, agora já não peco contra ti Garanto perdão por meus inimigos Em troca de bênção, pa' fala em mim Guarda a tua palavra bem dentro de mim Tudo isso para eu não pecar contra ti Eu sou cheio, cheio, cheio da tua lequeira Eu sou cheio, cheio, cheio da tua lequeira Guarda a tua palavra bem dentro de mim Tudo isso para eu não pecar contra ti Eu sou cheio, cheio, cheio da tua lequeira Eu sou cheio, cheio, cheio da tua lequeira Eu sou a melhor versão de mim mesmo Graças a ti Encheste o meu peito de fé Nunca tiraste os olhos de mim Não te procuro em templos de pedra Eu te encontro na natureza Na água, no vento e na terra A beleza Está no valor das coisas que tenho Isso é gratidão Cada vez que eu peco dos joelhos Te peço perdão Meu coração fica leve Raiva se transforma, amor Morre para eu ficar um louvor Obrigado Senhor Guarda a tua palavra bem dentro de mim Tudo isso para eu não pecar contra ti Eu sou cheio, cheio, cheio da tua lequeira Eu sou cheio, cheio, cheio da tua lequeira Guarda a tua palavra bem dentro de mim Tudo isso para eu não pecar contra ti Eu sou cheio, cheio, cheio da tua lequeira Eu sou cheio, cheio, cheio da tua lequeira Juiz diz Edica a sua música O blogger da cidade Eu sou cheio, cheio da tua lequeira Emiratou D. ele anos Eu sou cheio, cheio da tua lequeira E procure conta da tua lequeira � Gioins S Ele